Música Concessionárias de rodovias federais elaboram um plano de contingência para esses dois meses. O objetivo é adotar ações para minimizar os danos das rodovias. A presidenta Dilma Rousseff encerra o último dia da cúpula de comunidades latinos-americanos e caribenhos na Venezuela. Ações solidárias e unificadas foi o tom dos 33 chefes de Estado. E veja também. O governo quer concluir até 2014 2 milhões de contratos do programa Minha Casa Minha Vida. Brasil vai começar a produzir medicamento pediátrico para a doença de Chagas. Combate a dengue. Pesquisa revela que campanhas informativas do governo são fundamentais, mas que o envolvimento do cidadão ainda é pequeno. Campanha Papai Noel dos Correios fez muita gente levantar cedo para levar o pedido de milhares de crianças. O NBR Notícias começa agora. Música Boa noite. Com a ocorrência de chuvas mais fortes nos meses de dezembro e janeiro, as concessionárias de rodovias federais vão elaborar um plano de contingência. Com um número maior de veículos nas estradas e com uma previsão de chuvas acima da média para os meses de dezembro e janeiro, as concessionárias das rodovias federais devem adotar ações específicas nesse período. O objetivo é planejar quais os recursos, equipamentos e mão de obra que deverão ser utilizados no caso de chuvas fortes. Segundo a orientação da Agência Nacional de Transportes Terrestres, o plano de contingência nas rodovias deve reunir o Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil e Polícia Rodoviária Federal. E neste domingo, em Florianópolis, Santa Catarina, grandes nomes do automobilismo brasileiro confirmarão adesão ao Pacto Nacional pela Redução de Acidentes Parada pela Vida, coordenado pelo Ministério das Cidades. O pacto é uma grande mobilização dos agentes públicos e da sociedade civil pela redução da violência no trânsito. Pesquisadores do Projeto Aqua Verde de Conservação de Vertebrados Aquáticos Amazônicos acompanham desde agosto a temporada de reprodução de tartarugas no rio Solimões. Agora em dezembro, final do período de seca, chega também o período de desova na região. Os primeiros filhotes começam a nascer nos ninhos monitorados. Até o final de dezembro, mais de 6 mil filhotes de tartarugas, tracajás e iaçás, espécies que desovam nas praias e nos lagos da reserva de Mamirauá, no Amazonas, devem nascer. As espécies estão na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, de espécies ameaçadas. Nesta época de nascimentos, o trabalho termina com a coleta de filhotes para mensuração e pesagem, verificação de deformidades e análise de amostras sanguíneas. A ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, aplicou nesta semana uma terceira autuação à empresa americana Chevron. Desta vez, o motivo foi a omissão de informações sobre a presença de gás venenoso em um dos dez poços em produção no campo do Frade. As duas outras autuações anteriores foram, uma porque a empresa não entregou à ANP todas as imagens submarinas do vazamento, e a outra por atraso do plano de abandono do poço devido à falta de equipamento. Após o vazamento de óleo em novembro na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, as atividades foram suspensas e a petroleira foi multada em 50 milhões de reais pelo IBAMA. O Brasil voltou a importar do Paraguai carne bovina maturada e desossada. A medida foi anunciada nesta sexta-feira pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A carne só poderá entrar no país pela cidade de Pontaporã e Mato Grosso do Sul e vendida em estabelecimentos registrados no Serviço de Inspeção Federal Brasileiro. Além do Certificado Sanitário Internacional, o produto deve atender a quatro requisitos. Entre eles, o de que animais abatidos sejam diárias sob controle da febre afitosa sem registro da doença nos 60 dias anteriores. O Brasil retomou a importação de carne paraguaia após uma inspeção de técnicos brasileiros quanto ao trabalho de erradicação da febre afitosa no Paraguai em setembro. Último dia da cúpula da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos. Os chefes de Estado e de governo da região defenderam a ampliação de esforços para a parceria comum baseada na solidariedade no desenvolvimento regional. A presidenta Dilma Rousseff ressaltou que a prosperidade da região está associada às ações conjuntas. A terceira e última calque, a Cúpula da América Latina e Caribe, consolidou a criação da CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que é uma fusão da calque com o Grupo do Rio. O novo mecanismo surge para consolidar a integração dos 33 países da região como um grande bloco político, econômico, social e cultural. A presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, destacou que a CELAC deve assegurar a independência econômica da região, que conta com um elevado potencial de mercado de 600 milhões de consumidores. O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, propôs a criação de um fundo de reservas da América Latina e Caribe para que os países da região não precisem recorrer a outros fundos internacionais. O consenso entre os chefes de Estado é de que as nações devem estimular a produtividade, estreitar os vínculos comerciais, criar um plano de segurança alimentar e erradicar a pobreza com ações solidárias e unificadas. A presidenta Dilma Rousseff lembrou que a integração não é um caminho fácil e acredita que a CELAC vem para transformar essa realidade. A CELAC é um pouco a expressão da capacidade que nós, os diferentes países, tivemos de encontrar conosco os mesmos, de olhar para nós mesmos e de percebermos a importância estratégica e geopolítica dessa região. No final da primeira sessão da CELAC, presidentes e primeiros ministros se reuniram para uma foto oficial. Durante o encontro, os chefes de Estado dos 33 países da América Latina e do Caribe aprovaram a declaração de Caracas. O documento determina que as cúpulas da CELAC sejam anuais. A próxima em 2012 será no Chile, em 2013 em Cuba e 2014 na Costa Rica. Brasil vai ser o primeiro país a fabricar medicamento para doença de chagas de uso infantil. A medida foi aprovada essa semana pela Anvisa. Até então, o Brasil, único produtor do medicamento no mundo, só distribuía a versão adulta do medicamento usado para quimioterapia específica da doença de chagas. O laboratório público Lafep vai fabricar o benzonidazol para atender outros países. O Brasil está garantindo o abastecimento para todo mundo. Toda a necessidade desse tipo de tratamento está sendo garantida pelo Ministério da Saúde. posiciona o Brasil cada vez mais no cenário internacional. A Organização Mundial de Saúde confiando cada vez mais no Ministério da Saúde, no nosso país, em produzir medicamentos. E também agora a novidade é termos desenvolvido esse mesmo medicamento para as crianças, a solução pediátrica, que é muito importante para os casos de chagas agudo. No Brasil ainda nós temos alguns surtos em algumas situações de chagas agudo, às vezes relacionados à ingestão do açaí na região amazônica, a contato vioral em outras regiões do interior do nosso país. E às vezes as crianças antes tinham que dar o comprimido partido, isso poderia dar uma quantidade menor do que necessária. Agora vai ter uma dose específica com medicamento específico para as crianças, podendo cuidar melhor das nossas crianças. E o Brasil vai também repassar esse medicamento para outros cinco países da América Latina, ajudando esses países com essa tecnologia? Exatamente isso. O Brasil, como o único produtor mundial desse medicamento, passa a abastecer a demanda inteira do mundo inteiro. Vários países utilizam remédios para doenças de chagas, nós temos cinco países aqui na América Latina que são os maiores demandadores atuais para isso, que já solicitaram que o Brasil possa fornecer, dispor esse medicamento na solução pediátrica também. Quando se fala em combate à dengue, a maioria da população sabe o que fazer. ...tirar o lixo do quintal, como garrafas e copos de plástico, ou seja, evitar o acúmulo de água parada. Uma pesquisa da Universidade de Brasília mostra que as campanhas informativas do Ministério da Saúde são fundamentais, mas revela também que é preciso maior envolvimento do cidadão na luta contra essa doença que matou mais de 400 pessoas só neste ano. É que você vai ver agora, na terceira reportagem da série sobre dengue no Brasil. Dona Cleonice mora num bairro da periferia de Brasília. Periodicamente recebe a visita dos agentes da vigilância que procuram possíveis focos de mosquitos transmissores da dengue. A dona de casa já teve a doença duas vezes. Sofri muito, muitas dores, é terrível essa doença. Por isso diz que toma cuidados e alerta também os vizinhos, porque não quer ter a doença de novo. Oriento, que não pode deixar água acumulada, né? Sempre tem, eu oriento sempre. Os agentes contam que a maioria das pessoas conhece os cuidados básicos e segue as orientações de manter garrafas de outros recipientes de cabeça para baixo, colocar areia na base dos vasos para evitar acúmulo de água, cobrir pneus que ficam ao ar livre, tapar caixas d'água. Mas, segundo eles, ainda tem gente que não coloca as instruções em prática. Passa um mês, passa dois meses, três meses depois, chega naquela casa, está do mesmo jeito. E o que essas pessoas dizem? Que não seguiram as orientações, por quê? Não, porque essa água aí eu deixei, foi ontem que eu deixei, é desculpa que eles dão. Este professor de medicina da Universidade de Brasília coordenou uma pesquisa sobre o grau de informação de moradores para evitar focos do mosquito. O estudo revelou que o que falta é colocar os conhecimentos em prática. Eles sabiam que não devia ter, o quintal não devia estar sujo, isto é, com objetos que acumulassem água. E existiam esses objetos. Eles sabiam que os terrenos baldios têm que estar limpos, os terrenos baldios estavam sujos. Isso tudo mostrou para nós que é necessário, além do conhecimento, um constante alerta à população de que suas práticas devem estar de acordo com os conhecimentos que elas já têm da transmissão e da prevenção da doença dengue. Nos primeiros nove meses deste ano, houve uma redução de 24% no número de casos de dengue notificados em comparação com o mesmo período do ano passado. Mas a situação ainda preocupa. Mais de 720 mil pessoas foram infectadas. O número de óbitos provocados pela doença também diminuiu. Queda de 25%. Mesmo assim, mais de 400 pessoas morreram de dengue entre janeiro e setembro deste ano. O Ministério da Saúde considera que a participação da população é fundamental nas ações de combate ao mosquito transmissor. E desde o ano passado, a campanha de conscientização passou a usar a mensagem Dengue, se você agir, podemos evitar. De acordo com o Ministério, o slogan reforça a responsabilidade do cidadão. Para o governo, as campanhas são uma das principais ferramentas contra a dengue. Somente com esse processo de massificação, a gente entende que isso possa, a médio e longo prazo, ter algum impacto na mudança de comportamento das pessoas. Acompanhe agora um resumo das notícias do governo federal desta semana. Assinado o contrato do primeiro aeroporto federal concedido à iniciativa privada, é o Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, que até 2024 deve atender mais de 6 milhões de passageiros por ano. Para a presidenta Dilma Rousseff, o termo de concessão marca a nova fase do setor aeroportuário no país. Os países da Unasul, União das Nações Sul-Americanas, estudam unificar a infraestrutura de telecomunicações. O chamado anel óptico deve interligar as redes de telefonia e internet da América do Sul. A proposta deve diminuir o custo de ligações internacionais e do tráfego de dados pela internet entre os países. Para marcar o Dia Nacional de Combate à Pirataria, a Receita Federal fez um mutirão por todo o país e destruiu mais de 5 mil toneladas de produtos piratas e contrabandeados, como CDs, cigarros, cosméticos e alimentos. Financiamento mais acessível e produtos com preços mais baixos. O governo anunciou um conjunto de medidas para estimular o crédito no país. O IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, da pessoa física, foi reduzido de 3 para 2,5%. E o Imposto sobre Alguns Eletrodomésticos também teve queda. O programa Minha Casa Minha Vida já contratou 1 milhão 341 mil moradias. Só na segunda etapa do programa, lançada neste ano, foram 336 mil unidades. A meta é chegar a 2 milhões de contratos em 4 anos. Os dados foram divulgados pela Caixa Econômica Federal. A Secretaria de Direitos Humanos instalou o Comitê de Diversidade Religiosa. O objetivo é facilitar o diálogo entre representantes de diferentes religiões e entre pessoas que não têm religião. 11 milhões de brasileirinhos e brasileirinhas têm entre 0 e 3 anos. A Secretaria de Assuntos Estratégicos quer aprimorar os serviços de saúde, educação e assistência social dessa faixa etária. Para isso, vai contar com o Banco de Dados Primeira Infância em Números. O governo concluiu neste ano 16,8% da meta de contratações previstas para a segunda fase do programa Minha Casa Minha Vida. A informação foi divulgada pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda. A meta do Minha Casa Minha Vida 2 é fechar 2 milhões de contratos até o ano de 2014. O Minha Casa Minha Vida já contratou 1 milhão e 341 mil moradias. Só na segunda etapa do programa, lançada este ano, foram 336 mil unidades. A meta é chegar a 2 milhões de contratos em 4 anos. Já temos concluídas, unidades prontas, 652 mil. E temos em obra, essas 652 mil significa 49% do contratado. E temos em obra 568 mil unidades que dá 42% do contratado. Ainda estão iniciando 120 mil unidades, que significa 9% do programa. Então, a avaliação que nós temos é que o programa está andando bem. Nós estamos agora na fase muito forte de entrega da fase do 1 e a contratação do 2 para um primeiro ano de programa está satisfatória. Sobre a recomendação do Tribunal de Contas da União de que haveria irregularidades de dados de renda de beneficiários do Minha Casa Minha Vida, o presidente da Caixa informou que até dezembro vão ser checados 8 mil contratos. Até dezembro vai ser fechado e nós julgamos que o programa é um sucesso. Porque se você imaginar qual é o programa que submete uma checagem de 300 mil contratos e tem 0,77% de contratos, que são os 560, 570. Que tem algum apontamento, né? Não tem nenhuma apontação. Que tem algum apontamento que ainda não diz que tem coisa errada, mas diz assim, é possível que não esteja dentro dos padrões, é um bom desempenho. Agora todos vão ser checados e quando a Caixa acha alguma falta de conformidade, a gente de imediato cancela o contrato e faz uma notícia crime para a justiça. Fim de ano, época de festas e de expectativas no comércio pelo aumento das vendas. E o incentivo do governo na redução dos impostos estimula o setor a apostar nas promoções para atrair o cliente. Mas mesmo assim, na hora de fechar o negócio, o consumidor pode e deve sempre buscar pelo melhor preço. Uma maratona pelas compras de Natal. Bater perna, olhar vitrines e fazer a famosa pechincha é hábito de muitos consumidores antes de decidir o que levar para casa. O Elber não se conforma com a primeira oferta. Acho que você realmente tem que procurar vários lugares, porque às vezes é um preço mais caro em um e às vezes você conversando daquele jeitinho brasileiro, você consegue comprar mais barato, né? Então o negócio é pechinchar mesmo? Ah, com certeza, não tenho dúvida disso. Tanto é que a gente pechinchou aqui e eu levei uma televisão de LED de 42 polegadas, que era de 3 mil e pouco, eu levei por 2 mil e pouco. Então fez um bom negócio? Ah, não tenho dúvida. E neste momento em que o Ministério da Fazenda decidiu reduzir o IPI, imposto sobre produtos industrializados de vários itens, como os eletrodomésticos da chamada linha branca, a orientação é continuar buscando os preços mais baixos. O governo acredita que este é um comportamento sustentável e faz bem para a economia. O consumidor vai lá pechinchar, vai lá discutir com o varejinho, dizendo Olha, o governo está reduzindo aqui 10% na geladeira, mas eu quero comprar com menos que 10% e com um financiamento mais barato porque o governo está reduzindo a taxa de juros. Uma campanha que começou espontaneamente. No ano passado, mais de 1 milhão e 200 mil crianças fizeram pedido de presente por cartas enviadas ao Papai Noel. É a campanha Papai Noel dos Correios, que é uma das maiores campanhas sociais natalinas do Brasil. O movimento foi intenso na sede dos Correios em Brasília hoje de manhã. Muita gente foi levar os presentes da campanha Papai Noel dos Correios, que é uma ação natalina de inclusão social. A ideia é atender o pedido de crianças carentes que enviam cartas para Papai Noel. Qualquer pessoa pode ir ao Correio, escolher uma carta e dar o presente à criança. Dona Lúcia veio trazer uma boneca, desejo de uma menina de 6 anos. Eu acho que se a gente não fizer, esse mundo não melhora. A gente tem que conseguir mostrar amor ao próximo. Dona Patrícia escolheu uma carta e fez uma campanha no lugar onde trabalha. Conseguiu padrinhos para mais de 40 crianças. Eu consegui convidar 46 padrinhos. Lá na nossa divisão são cerca de 100 funcionários. É porque não teve tempo mesmo de todos participarem. Eu acredito que se essa campanha começar um pouquinho mais cedo, a gente vai conseguir atingir muito mais pessoas e vai poder presentear muito mais crianças. Desde o ano passado, a campanha está alinhada também a um dos objetivos do milênio da ONU. Levar educação básica de qualidade para todos. Crianças de escolas, abrigos e creches são incentivadas a escrever as cartinhas como forma de desenvolver a habilidade de redação. Marcelo Noronha é funcionário dos Correios e virou Papai Noel da campanha em Brasília 18 anos atrás. O trabalho é voluntário, mas ele garante que a recompensa não tem preço. Foi uma escolha pessoal de satisfação, de levar alegria às crianças, de olhar no olho de uma criança e ver aquele brilho de esperança. A campanha começou espontaneamente, 22 anos atrás. Funcionários dos Correios perceberam que no período de Natal chegavam à empresa muitas cartas dirigidas a Papai Noel. Eles começaram então a adotar essas cartas e enviar presentes para as crianças. Mais tarde, em 1997, a empresa incorporou a campanha às ações de responsabilidade social. Hoje, com a participação de toda a sociedade, a campanha Papai Noel dos Correios faz a alegria de centenas de milhares de crianças em todo o país. No ano passado, os Correios receberam mais de 1 milhão e 200 mil correspondências para Papai Noel. Mais de 600 mil foram atendidas. Querido Papai Noel, sou uma criança alegre e gosto de brincar e estudar. Me comporto bem na escola, obedeço os meus pais e gostaria de ganhar de presente uma boneca com carrinho. Um Feliz Natal! Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Amém.